Chagas, no começo da manhã desta quinta-feira, aqui no cruzamento das ruas Vinícius de Moraes e Desbrovadores, bem no centro da cidade, foi registrado um acidente de trânsito envolvendo apenas um veículo que acabou adentrando aqui uma residência, acabou derrubando o muro de uma residência. O que ocorre é que a pessoa que estava conduzindo o carro que está ali dentro, ela seguia aqui pela rua Vinícius de Moraes, não respeitou a placa de pare e acabou encostando em um outro veículo, um segundo veículo que não está aqui no local e acabou perdendo o controle da direção do carro. O Lucas vai mostrar para vocês aqui, até que no chão tem ainda aqui uns vestígios aqui ainda, de pedaços de carro, de placa, que ainda estão por aqui. A condutora acabou perdendo o controle do carro e invadiu o muro desta residência aqui. A gente vê nas imagens que foi uma pancada bastante forte aqui, né? O veículo acabou ficando, até acionando o airbag, destruiu a parte da frente aqui, bem onde fica o portão da casa. O acidente ocorreu bem no comecinho da manhã, provavelmente as pessoas estariam indo trabalhar, né? As pessoas estão aqui ainda no local e vocês veem que o estrago foi bastante grande. Por sorte mesmo, ninguém acabou ferido nesse episódio, né? No começo da manhã, as pessoas indo trabalhar, acabam, a gente não sabe por que motivo, mas acabam se distraindo, né? E os acidentes, como o próprio nome diz, são acidentes, a gente não deseja que aconteça. Bom, então é isso, Chagas, mais um acidente de trânsito registrado aqui em Sorriso. Eu volto com você no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para a Cidade Alerta.